Nós vamos começar o programa, porque agora de manhã foram sorteados os confrontos da Liga dos Campeões, definidos os jogos do mata-mata. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Juventus da Itália contra o Tottenham da Inglaterra. 1x0 pro Juventus. Fácil da Suíça contra o Manchester City da Inglaterra. 1x0 pro Manchester. O Porto de Portugal contra o Liverpool da Inglaterra. Liverpool 2x1. O Sevilla da Espanha contra o United da Inglaterra. 3x0 pro Sevilla. E olha aí, CNT, atenção, hein? Real Madrid da Espanha contra o PSG da França. 2x0 pro PSG. Caramba. Shakhtar e Roma, Chelsea e Barcelona, Bayern de Munique e Besiktas da Turquia. O único time da Turquia, hein? Caramba, chegou longe.